Nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa com uma imortal das artes. Comigo, Arminda Lopes. Quando às vezes me encontro na rua várias pessoas, tu é aquela artista que fala sobre a dor, e aí eu me sinto a própria dor. Dor rende pra ti em termos de trabalho. E alegria, gente. Em trabalho, não. Primeira pessoa, quinta-feira, 10 horas da noite, com reprise, domingo. E aí